Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou a Denise e hoje vamos trazer três revelações da Cigana do Ouro para a sua vida. Número um é a água marinha, número dois é a ametista e o número três é o quartzo branco. Então traz a tua energia para cá, Estrela, se concentre, deixa seu like porque vai ser muito forte, vai ser muito especial. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é sábado, hoje 8 de julho. Vamos trazer algo muito especial para a sua vida. Vamos trabalhar com o oráculo da Cigana do Ouro, vamos confirmar a leitura com dados e vamos ver como está a sua energia. Então vamos começar? Vamos começar com o número um, que é a água marinha. Água marinha número um, eu vou afastar esses dois cristais, tá? Número um, eu vou colocar o número um aqui para vocês. Enquanto isso, você vai mentalizando o que você veio buscar, pensamento positivo porque vai ser muito forte, vai ser muito especial. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Ariba, meu povo cigano, op, tchau. Número um, vamos ver primeiro qual a energia que você está vibrando. Qual a energia que você está vibrando hoje para o número um. Pensamento positivo, vem trazendo a tua energia para cá, estrela. Vem para cá e vamos ver o que vem de especial para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Número um é a água marinha. Vamos ver primeiro qual a energia que você está vibrando nessa mesa hoje, tá? Vamos lá? Vamos ver qual a energia que você está vibrando. Vamos puxar aqui três cartas, vamos puxar três cartas e nós vamos ver qual a energia que você está vibrando hoje, tá? Lembrando que hoje é sábado, então desculpem o barulho externo, ok? Vamos lá. Três cartas da cigana para ver como é que está a sua energia. Três cartas. Vamos ver qual a energia você está vibrando hoje. Vamos lá? A primeira carta que sai é véu da ilusão, a segunda carta é a luz do sol e a terceira carta é fundo do poço. Então aqui representa que você está atravessando um momento difícil de desilusão, de tristeza, de sofrimento. É como se alguém tivesse apagado a sua luz, é como se algo muito negativo tivesse acontecido e deixasse você assim muito triste, magoada, magoado. Então eu vejo que você está com a energia lá embaixo, representando que você não está bem. Emocionalmente eu não vejo que você esteja bem, tá? Vamos ver agora dez cartas para saber como é que está a tua vida, como é que está a sua energia e se você acha que essa leitura tem a ver com o que você está vivendo, deixa aí nos comentários se fez sentido para você. Lembrando, é uma tiragem geral, é uma tiragem coletiva, não vai fazer sentido para todo mundo, mas vamos ver o que vem de especial para vocês, tá? Vamos confirmar a leitura nos dados? Ariba, meu povo cigano, o op, salve a força da cigana. Vamos lá, vamos ver o que vem de especial para vocês, tá? Olha, saiu aqui o dadinho da força. O conselho que a cigana traz é para você buscar força, busque força espiritual, emocional e siga em frente, tá? Eu vejo que tudo vai melhorar, que tudo vai clarear. Eu sei que você está triste, já mostrou aqui, mas eu vejo o dadinho da comunicação representando que algo especial vai chegar para você e tudo vai clarear, tudo vai florescer na tua vida. Então isso é só um vento, é só uma fase difícil que você está enfrentando, mas eu vejo uma possibilidade de tudo clarear, de tudo melhorar para você, tá? E se você acha que essa leitura tem a ver com o que você está vivendo, deixa aí nos comentários, tá? Vamos ver agora 10 cartas para sabermos como é que está a tua vida. Eu já vejo que você está numa energia em baixa, as coisas não estão andando para você, eu vejo realmente que você está passando por um sofrimento, mas vamos ver, deixa eu puxar para cá, gente, porque tem muito barulho externo hoje, né? Então deixa eu colocar o microfone aqui mais perto e nós vamos ver qual é a energia que você está vibrando, né? Já vimos aqui o que é Cigana do Ouro, qual o recado ela tem para te dizer hoje. Ariba, meu povo cigano, op, tchau. São 10 cartas, meus amores, 10 cartas aqui para saber como é que está a tua vida, para saber como é que está o seu caminho, qual é o recado que a Cigana do Ouro, ela revela para você, tá? Pensamento positivo, estamos no número 1, tá? Olha, número 1 aqui na tela para vocês, número 1 é a água marinha e nós vamos ver o que a espiritualidade revela nessa mesa para você, tá? Vamos lá, pensamento positivo, 10 cartas, vamos lá, a primeira carta é a fé e a Cigana diz assim para você, você precisa buscar toda a força espiritual, você precisa ter fé, você não pode perder a fé, eu sei que você está atravessando um momento muito difícil, eu sei que você está passando por uma situação muito complicada da tua vida, mas você não pode desanimar, sabe? Você não pode perder a sua fé. A Cigana do Ouro revela que você está realmente passando por muita tristeza, olha o rato, é como se você estivesse precisando muito de ajuda nesse momento, sabe? Você está perdendo as forças, eu vejo que você está perdendo as forças, por isso você tem que buscar a sua fé e a sua força espiritual para sair dessa situação contrária que você está vivendo, olha, saiu o véu da ilusão, saiu o sol e o seu poço e aqui saiu a fé e o rato, você tem que ter fé para superar tudo isso que você está vivendo, todo esse prejuízo, essa tristeza, esse período negativo que você está atravessando, aqui é a negatividade que entrou na tua vida, você está precisando, sabe? Resolver uma questão do teu caminho. A Cigana diz, pode ser algo afetivo, pode ser algo em relação, que traga uma realização para você, sabe? Mas eu vejo que você vai vencer. A coroa aqui representa que você vai superar todos os obstáculos, sabe? Que você vai sair dessa situação amarrada, dessa situação difícil que você se encontra. Vamos lá, vamos continuar. Olha, é como se você estivesse presa, preso numa situação até afetiva emocionalmente e você não consegue largar, você não consegue cortar os laços, você não consegue se libertar disso e a espiritualidade está dizendo para você buscar ajuda espiritual. Então não vai fazer sentido para todo mundo, é a última carta, é a estrela, é a luz. Você está precisando de luz na tua vida, você está precisando dar uma clareada no teu caminho, fortalecer teu anjo da guarda, sabe? E tentar sair dessa situação contrária que você se encontra. Vamos confirmar nos dados? Vamos ver o que vem aqui de especial para vocês? Arima, meu povo cigano, op, cá. Vamos lá, o que que a Cigana revela para você? Olha, a Cigana diz, olha, olha o negativo. Tem muita negatividade na tua vida, tá? Gente, vocês estão ouvindo as crianças brincando? Elas estão brincando aqui ao lado, então vocês vão ouvir gritos, barulho de criança, mas não reparem, tá? Hoje é sábado elas estão brincando, tá? Não reparem, foquem aqui nessa mesa. Então a Cigana já abre o teu jogo mostrando aqui, sabe? Que você, olha só a máscara, você está desiludida, desiludido com pessoas que te enganaram, que mentiram, sabe? Mas ao mesmo tempo é como se você dependesse, dependesse emocionalmente dessas pessoas. E a Cigana diz que você tem que buscar a tua força, você tem que buscar o alicerce, você tem que se valorizar. Você tem que aumentar a tua força interior, sabe? Ouvir um pouco mais a tua intuição e gerar uma grande mudança na sua vida. E a resposta que você está procurando, ela está dentro de você. Que a sua intuição mostrando para você que esse sofrimento que você está atravessando, é porque você está insistindo numa situação que está trazendo dor, sofrimento, perdas, sabe? Eu não vejo que você esteja feliz nesse momento. Então aqui, não perca a sua fé, não vai fazer sentido para todo mundo. Aqui é uma leitura da Cigana, ela está trazendo um recado para você, tá? Deixa aí nos comentários, se você acha, se essa leitura falou com você, se é isso mesmo que você está vivendo, o que a Cigana está mostrando nessa mesa para você, tá? Vamos lá, vamos ver agora 10 cartas para a sua vida afetiva e 10 cartas para a sua vida financeira. Vamos ver aqui, 10 cartas para a sua vida afetiva. Como é que está a tua vida afetiva? Como é que está o seu caminho? São 10 cartas aqui, tá? Vamos lá, vamos ver o que vem. Ariba, meu povo cigano, op, tchau, oriô. Como é que está a tua vida afetiva? Pensa no seu ser de luz, pensa no seu ser amado para você que tem alguém. Para você que não tem ninguém, espera o novo amor, espera a reconciliação. Sabe, mentaliza a sua vida afetiva, mentaliza, tá? Vamos lá, 10 cartas. Notícias de longe. Eu vou abrir aqui, vou falando para vocês. O pedido com fé. A montanha. Eu vou abrindo aqui e vou mostrando, tá? O fogo sagrado. A saudade. A sabedoria. São 10 cartas na mesa. A tempestade. Nossa, teu afetivo está complicado. O universo. A direção. E a última carta, o deserto. Então, a última carta já resumiu tudo. É como você está vivendo nesse momento. Com saudades de um tempo que passou, vivendo num grande deserto, pedindo a espiritualidade para tirar esse grande desafio da tua vida, para eliminar a negatividade da tua vida. Você sente saudades de um tempo que você viveu. E eu vejo você agindo com muita inteligência, com muita sabedoria, para lidar com tudo isso, buscando o universo, pedindo para o universo força espiritual, para mudar a direção da tua vida. E eu vejo aqui você caminhando num grande deserto. Então, tua vida, ela está realmente precisando de luz, precisando de ajuda. Você pode estar distante de alguém que você ama, porque sai a montanha aqui, com saudade dessa pessoa, mas sabendo que houve algum tipo de manipulação energética que está afetando a tua vida, hoje. E eu vejo você pedindo ajuda espiritual, sabe, para tirar esse grande desafio da tua frente, para trazer luz, intuição para você, para lidar com tudo isso, para sair dessa grande tempestade, pedindo força ao universo, ou para trazer alguém de volta, ou para mudar a direção da tua vida. E o resumo aqui do jogo, né, sai a carta do deserto, representando como você está vivendo nesse momento, precisando muito de ajuda. Ariba Cigana, confirme e afirme essa leitura. Vamos lá, vamos ver o que vem. Olha só o que a Cigana diz, você está precisando de alicerce, você está precisando de equilíbrio. Na tua vida afetiva, você precisa realmente de uma grande mudança na tua vida, realmente entrou o negativo, que sai a sombra aqui. Então, para algumas pessoas, estão atravessando um período de dificuldade, de briga, de tormento, por causa dessa negatividade, você buscando o equilíbrio para a tua vida, e você buscando ser forte o tempo todo, tentando tirar do teu caminho toda a negatividade, ou afastando da tua vida, pessoas externas que atrapalham a sua felicidade. Então, aqui, pode não fazer sentido para todo mundo, porque, como eu já disse, é uma leitura geral, uma leitura coletiva, mas deixe aí nos comentários se você está vivendo isso na tua vida afetiva. E para você que quer um novo amor, para você que quer um novo amor, eu vejo você buscando ajuda para o universo para mudar a direção da tua vida. Eu vejo que você vai sair desse deserto, tá? Gente, desculpe o barulho externo, as crianças gritam muito, tá? Você vai sair desse deserto que você está atravessando na tua vida, tá? Vamos lá. Vamos agora ver o teu financeiro. Como é que está a tua vida financeira, hein? Gente, hoje está até difícil gravar para vocês, porque as crianças estão gritando muito, muito. Estão brincando de bola. Estão gritando muito. E nem aqui na minha casa, tá? É na casa ao lado. Então, como aqui é tudo aberto, acaba captando todo o som externo, tá? Mas foquem nessa mesa. Vamos lá. Vamos ver a tua vida financeira para a água marinha número 1. Estamos no número 1. Ariba, cigana do ouro, op-tchá. Salve a força da cigana. Salve a força do sol, da luz e das estrelas. Traz a tua energia para cá. Como é que será que está a tua vida financeira, hein? Como é que será? Será que você está prosperando? Será que está tudo bem? Na força da cigana do ouro, o que está acontecendo na tua vida? Vida financeira. Vamos perguntar aqui para a cigana. Cigana, como é que está a vida financeira dessa pessoa que se conectou ao número 1? Vamos lá. São 10 cartas aqui. A primeira carta é o inesperado. Eu vou abrindo aqui, gente. O inesperado. A chuva de bênçãos. Vida financeira, tá? A confusão. O inimigo oculto. Opa! Aí já não está bom, né? O encontro. Vamos lá. A proteção. As surpresas. As surpresas. O reinado. Estão conseguindo ver, gente? Estão acompanhando? A justiça. E a última carta é a vitória. Graças a Deus. Então aqui o seu jogo abre você pedindo que algo inesperado aconteça. Porque realmente você está vivendo uma fase difícil. A carta da confusão junto com o inimigo oculto revela uma energia negativa que tem entrado na tua vida que está impedindo o teu crescimento, a tua vitória ou você ganhar dinheiro. Mas você tem muita proteção. E a cigana do ouro diz que vai trazer grandes surpresas na tua vida e que você vai reinar. Você vai ter tudo de volta, tudo aquilo que tiraram de você, tá? E você vai ter de volta o equilíbrio financeiro na tua vida. E para finalizar, para fechar com chave de ouro, né? Tirando essa energia contrária que entrou na tua vida que está impedindo você ou está dificultando você prosperar e ganhar dinheiro. Sai a carta da vitória, representando que você supera tudo isso, que a espiritualidade que te guarda não dorme. Você tem muita proteção e a espiritualidade vai trazer de volta o equilíbrio na tua vida e você vai ter vitória financeira, tá? Vamos confirmar essa leitura aqui. Vamos lá, vamos ver o que a cigana do ouro revela. Olha, Inhassan saiu aqui. Inhassan, ela sai para guerrear por você. Nas cartas da cigana, ela diz Toda dificuldade, todo negativo que entrou na tua vida, eu vou varrer do seu caminho, tá? Eu vou trazer a resposta que você precisa para a tua vida financeira. Eu vou trazer para você o fortalecimento que você precisa nessa área. Agora, o que está acontecendo na tua vida verdadeiramente é que entrou uma energia muito negativa e fizeram algo para você. Saiu a torre que representa a espiritualidade, saiu a máscara e saiu aqui mais duas máscaras. Ou seja, tem mais de uma pessoa envolvida aqui para te prejudicar, para atrapalhar a tua vida, para não deixar você crescer. Eu vejo que você foi vítima de algum trabalho espiritual, para alguma intriga, algo aconteceu aí na tua vida. Ou você brigou com alguém, essa pessoa quis se vingar de você, sabe? Eu vejo que essa pessoa, ela teve um encontro até mesmo espiritual para travar o teu caminho. Mas a espiritualidade vai te honrar. Então, não tenha medo. Eu vejo vitória na tua vida. Eu vejo que haverá justiça no seu caminho. Inhassan já está guerreando por você nas cartas da cigana. O reinado e as surpresas. Ou seja, se você está atravessando tudo isso, pode ter certeza que você vai dar volta por cima. E tua vida financeira vai clarear. Tá bom? Talvez a energia da mesa tenha a ver com o que você esteja vivendo, né? Ela está refletindo não só... Tudo que você está vivendo, a tua energia está refletindo não só no teu afetivo, mas também no teu financeiro. É o que eu estou vendo aqui. Ó, o véu da ilusão, a luz do sol e o fundo do poço representando. Você vem já passando por tanta dificuldade na tua vida e que você não sabe mais o que fazer. Mas quem te guarda não dorme. A espiritualidade vem para te socorrer, para te honrar, para levantar a tua vida, para tirar você desse fundo do poço que você entrou, tá? Então, essa foi a leitura do número 1. Não sei se vai fazer sentido para todo mundo. Escreva nos comentários se está fazendo sentido para você, tá bom? Essa foi a nossa primeira leitura de hoje, o número 1. Agora nós vamos para o número 2. Deixa eu tirar essa pedra daqui. E nós vamos para a ametista. Ametista número 2. Vou colocar o número 2 aqui, tá? Número 2 aqui na mesa para vocês. Tá certo? Vamos lá. Vamos ver primeiro qual a energia que você está vibrando. O que está acontecendo na tua vida, tá certo? Deixa eu colocar as cartas de volta no monte. O que está acontecendo na tua vida? Qual a energia que você está vibrando hoje? O que a cigana do ouro tem para te dizer? Vai mentalizando a sua vida. Vai mentalizando o seu caminho, tá? Porque a cigana do ouro vai revelar. Ela vai revelar a mudança que vai acontecer na tua vida em até 48 horas. Então, traz a energia para cá. Traz a energia. Mentaliza. Se você escolheu a ametista, mentaliza a tua vida. Porque hoje vamos revelar a sua vida, tá? Pensamento positivo. Vamos lá. Gente, vocês estão conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir? As crianças estão brincando tanto. Estão até mesmo gritando. Que eu não sei se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Espero que sim. Vamos lá. É que é sábado, né, gente? Sábado é assim mesmo. Vamos ver o que a cigana do ouro, ela revela para vocês, tá? Vamos lá. Já coloquei todas as cartas aqui no monte. Vamos embaralhar. Vamos ver a energia que você está vibrando. E depois nós vamos ver o recado da cigana do ouro para vocês. São três cartas aqui de energia. Número 2 é a ametista. E nós vamos ver o que vem de especial para vocês, tá? Ariba, meu povo cigano. Opi, tchau. Oriô. Salve a força da cigana. Salve a força do sol, da luz e das estrelas. Vem trazendo a tua energia para cá. Para você que chegou agora, bem-vinda. Eu sou a Denise. E nós vamos trazer algo muito especial nessa mesa para vocês, tá? Eu quero saber qual é a energia que você está vibrando para a ametista número 2. Qual é a energia que você está vibrando? Olha, número 2 aqui na mesa para vocês. E nós vamos ver qual é a energia que você está vibrando para o cristal de ametista. Para você que se conectou, vamos ver. São três cartas na mesa de energia. E nós vamos ver o que vem de especial para vocês, tá? Ariba, meu povo cigano, opi, tchau. Oriô. Vamos lá. Esse vídeo assim, corte. Tá certo? E nós vamos ver o que a espiritualidade revela nessa mesa para vocês, tá? Vamos lá. Três cartas de energia. Eu quero saber como é que está a tua vida. Vamos ver agora como é que está a tua vida. Qual é a energia que você está vibrando? A primeira carta é paciência. A cigana do ouro, ela traz essa mensagem para você. Olha, paciência. Olha, de novo fundo do poço. Você vai sair desse fundo do poço que você caiu, tá? Principalmente é um fundo do poço emocional. Algo em relação aos sentimentos. Algo em relação a um sofrimento. Então eu vejo que você vai... É uma questão de paciência. Você sai dessa situação contrária que você está atravessando, tá? Então aqui eu vejo pessoas que estão passando por um momento difícil. Mas tudo tem a hora certa, o tempo certo de acontecer. E logo, logo você vai sair desse sofrimento. Ou você está sofrendo por amor, tá? O fundo do poço e o coração pode ser um sofrimento muito grande em relação a alguém, tá? Vamos lá. Sofrimento emocional ou você está realmente magoado, magoado com alguém? Salve a força da cigana. Ari, da cigana. Confirme aqui nessa leitura. Vamos lá. O que a cigana diz? Olha, a cigana diz que você está buscando respostas. E a resposta que você está buscando para a tua vida realmente tem a ver com uma influência externa, tá? Entrou realmente, olha, um disse-me-disse, ou alguém, sabe, contaminou a tua relação, contaminou a tua vida. Eu vejo que você está atravessando um período de tempestade. Nada está fácil para você. Eu vejo você buscando luz com a espiritualidade, tá? Você buscando de volta, ter de volta o alicerce, o equilíbrio da tua vida, do seu relacionamento. E sendo forte, sendo paciente. Então, confia na espiritualidade, que a espiritualidade já está trabalhando na sua vida, tá? A espiritualidade, manda te dizer isso, que já está trabalhando na sua vida. Para você ter fé, para você não desanimar. Que tudo vai dar certo no teu caminho. Vamos ver agora dez cartas. São dez cartas da cigana. Eu quero saber qual o recado que ela tem para você hoje. Ariba, meu povo cigano. Qual o recado que a cigana do ouro tem para te dizer nessa mesa hoje? Tá? Vamos lá. Pensamento positivo para você que se concentrou. O que ela tem para te dizer? Vamos lá. Dez cartas. Eu vou virando aqui. A primeira é a montanha. A segunda é a perda. A terceira é o urso. A quarta é o lírio. A quinta é a torre. Olha a torre de novo. Saiu no dado e saiu aqui. A sexta são as surpresas. A sétima carta, luz do sol. Maravilha. A oitava, a saudade. A nona carta, o amarrado. E a última estrela cigana. Então, o que a cigana do ouro tem para te dizer nesse momento da tua vida? O que você está atravessando aqui? Aqui é o recado, tá gente? Aqui é o recado da cigana. O que ela tem para te dizer? Ela diz o seguinte. Você está atravessando um grande desafio na tua vida. Tá? É como se você estivesse enfraquecida, enfraquecido. Mas, eu vejo que você vai restaurar tudo aquilo que tiraram de você. Então, se você teve alguma perda. Se você está passando por um grande sofrimento. Eu vejo que a espiritualidade já está atuando na tua vida. E vai trazer surpresas no seu caminho. Vai te libertar dessa prisão emocional. Dessa situação negativa. De brigas, de contendas que você vem passando na tua vida. A luz do sol e a saudade. Você pode ter notícias de alguém que está distante. Tá? Alguém que estava impedido de te procurar. Que havia realmente uma resistência em te procurar. E eu vejo a espiritualidade trazendo a estrela. Trazendo realização na tua vida. Então, se o motivo que você veio buscar. Se foi afetivo. Se foi financeiro. Se foi profissional. Eu não sei o que você perdeu. E eu não sei por que você está sofrendo tanto. Mas a cigana diz que esse grande desafio que você está atravessando. Isso tudo tem hora e data para terminar. Tá? Que você vai resolver a tua vida. Você vai se libertar dessa situação contrária. Do teu caminho. E você vai começar a realizar. Você vai começar a ter bênçãos. Atrás de bênçãos na tua vida. Deixa eu confirmar essa leitura aqui. Que é o recado da cigana. Ariba, cigana do ouro. Optia. Vamos ver o que ela traz. E a cigana diz. Seja firme. Seja corajosa. Seja corajoso. Sabe? Para de ficar olhando para o teu passado. E busca força espiritual. Até mesmo para se libertar dessa tristeza. Dessa dor. Desse sofrimento. Você realmente está passando. Olha aqui. Por uma situação muito difícil. Talvez você esteja sendo humilhada. Talvez você esteja sendo humilhada. Talvez você esteja passando por aborrecimento. Que envolva outras pessoas. Eu vejo aqui mentira. Falsidade. E você tendo a resposta disso tudo. Que você está vivendo. Que nem todo mundo que você confia. Vibra pela tua felicidade. Nem todo mundo que está na tua vida. É leal e verdadeiro com você. Talvez essa perda que você está tendo aqui. Esse sofrimento tem a ver com inveja. Sai a perda e sai o amigo. Só que aqui é o amigo urso. O urso aqui é um amigo urso. Aquele que te abraça para quebrar seus ossos. Então não é um amigo. É uma pessoa invejosa. Essa pessoa acaba amarrando a tua prosperidade. Essa pessoa invejosa atrapalha a tua vida. E a espiritualidade está te iluminando. Está te mostrando isso. Não sei se vai fazer sentido para você. Talvez a causa de todo esse sofrimento que você está vivendo. Tem a ver com inveja. Através dessa inveja aqui. Olha aqui o urso. Aqui tem um amarrado. Aqui tem a montanha. Esse bloqueio que você passa na tua vida. Tem a ver com essa energia que te cerca. Então preste atenção no seu caminho. Você está atravessando. Não é de hoje. Muitas dificuldades. Tem alguém que está travando a tua vida. Tem pessoas ao seu redor. Olha só. No centro do jogo. A torre. Cada vez mais está difícil de você realizar. E eu vejo você pedindo a espiritualidade. Pedindo, sabe? Até mesmo a cigana do ouro. Para trazer surpresas na tua vida. E a cigana diz que tudo vai clarear. Que essa situação ficará para trás. E que a espiritualidade já está trabalhando na tua vida. Para te entregar a tua vitória. Então aqui é o recado da cigana para você, tá? Vamos ver agora. Aqui foi o recado. Deixa eu colocar para cá. Vamos ver agora. 10 cartas para a sua vida afetiva. E depois 10 cartas para a sua vida financeira, tá? Como é que está a sua vida afetiva? Como é que está o seu caminho? Ariba, cigana. Já vejo que a tua energia não está boa. Você está precisando cuidar da tua autoestima, né? Melhorar o teu emocional. Porque a paciência é o fundo do poço e o coração. Então existe um grande sofrimento. Aqui é um sofrimento, gente. É um sofrimento profundo. Tá? Olha, a profundeza do poço e o coração. É um sentimento de dor, sabe? De mágoa, de coração dilacerado. E você é paciente vivendo tudo isso, né? Vamos lá. Vida afetiva na mesa. O que a cigana do ouro revela para você? E se tiver fazendo sentido para você, escreva aí nos comentários. Tá bom? Vida afetiva na mesa. Ariba, meu povo cigano. Uptchá. Oriô. Vida afetiva, 10 cartas. Vamos lá. A luz. 10 cartas. O jardim. Véu da ilusão. Olha aí o sofrimento, né? Você buscando luz para a tua vida, para ser feliz. Cigana está mostrando. Você buscando luz para a tua vida, para ser feliz. Mas você só se decepciona. Você só se desilude. Sabe? Olha, e você gerando uma grande mudança na tua vida. Até mesmo em relação a alguém. Alguém especial no seu caminho. É a mão do destino atuando na tua vida. Tudo que você está vivendo é a tua linha do destino. Você precisa passar por isso para poder gerar essa mudança necessária da tua vida. Sabe? Para ter um despertar espiritual no seu caminho. Olha a luz. O despertar aqui é espiritual na tua vida em relação ao teu afetivo e em gerar essa transformação na tua vida. Tudo precisa ser transformado. Mas você precisa cair para levantar mais forte. Você precisa enxergar de fato o que está acontecendo na tua vida para você ter esse despertar espiritual e transformar a tua vida afetiva. Olha aqui. A confusão. Você está vivendo numa situação de brigas, de dor, de sofrimento em relação a alguém. E você está até mesmo indiferente com essa pessoa. Lance os dados. Você está deixando tudo acontecer. Mas vai ter um momento que você não vai aguentar. Vai ter um momento que você vai precisar tomar uma decisão na tua vida. A cigana está mostrando aqui. Ariba, meu povo cigano, o outro tchau. Vida afetiva. Confirma essa leitura. O que a cigana revela? Olha. A cigana está mostrando que você está vivendo isso. Olha o universo e o mago. Você pode ter sido vítima de algum trabalho espiritual. O universo e o mago. É uma configuração de que fizeram algo para prejudicar a tua vida. Para prejudicar. Para que houvesse briga. Aqui é o guerreiro. Para que houvesse briga. Para que houvesse dor. Para que houvesse sofrimento na tua vida. Eu vejo que você está aguardando tudo acontecer na tua vida. Você está realmente buscando equilíbrio no teu caminho. Você está gritando por justiça. E você está esperando que a espiritualidade traga algo especial na tua vida. Então eu não sei se vai fazer sentido para todo mundo. Mas eu vejo que algumas pessoas estão vivendo. Até o mercúrio retrógrado. Passando por uma situação muito negativa. Muito difícil. Relacionamento confuso. Complicado. Sabe. Problemas. Dificuldades de entendimento. Dificuldades de relacionamento. Um problema atrás do outro. Só desilusão. Indiferença. Sabe. Distanciamento aqui. Existe um distanciamento. Mas a espiritualidade está dizendo. Que você tem passado por muitos conflitos. Muita dificuldade de entendimento com quem você ama. E eu vejo você lançando os dados. Você está deixando o destino a vida te levar. Você não está tomando atitude. Você está esperando ver o que acontece. Você também não aguenta mais. Tanto sofrimento. Então se essa leitura está fazendo sentido para você. Ela é para você. Lembrando que a energia da mesa. Ela fala da paciência do poço. Da paciência do poço do coração. Você sendo paciente. Esperando a tua vida melhorar. Mas você está num sofrimento sem fim aqui. Tá. Num sofrimento. Passando por muita dificuldade na tua vida. Vamos ver agora o teu financeiro. Como é que está a tua vida financeira. Acabamos de ver. A tua vida afetiva. Ariba meu povo cigano. Oopi tchá. Como é que está a tua vida financeira aqui nessa mesa. Vamos ver o que vem. Virou a carta. Eu vou aproveitar. Sai o violino. O violino é uma carta maravilhosa. É uma carta positiva. Fala de alegria e realização. Associado a estrela. Então maravilha. Então eu vejo coisas boas no teu campo financeiro. Olha. Junto com a proteção. Então o violino e a estrela. Revela que você vai ter uma grande alegria nos próximos dias. A espiritualidade vai atender um pedido. Do seu coração. Eu vejo que você tem muito. Olha. Muita fé. Você tem muita proteção espiritual. E a tua vida financeira. Vai clarear. Você vai sair dessa situação difícil. Aqui a armadura. Revela dificuldades financeiras. É como se tudo tivesse trancado para você. Então a cigana já está te mostrando. Que tua vida financeira vai clarear. Você vai ter uma grande surpresa. No seu caminho. Ariba cigana. E ela diz. Escuta a sua intuição. Escuta a sua intuição. Por que você tem que escutar a tua intuição? Porque você vai realizar. Você vai realizar algo especial na tua vida. A realização de um sonho. De um desejo. De um projeto. Ou de uma compra de algo. De um bem. Você vai ganhar dinheiro. Você vai prosperar. Olha só. Por que a tua vida estava travada. A fumaça. A fumaça. A fumaça é o negativo. Que entrou na tua vida. Sabe? Entrou o negativo. Sabe quando. Quando você tem algo para fazer. Você quer realizar um sonho. Aí você se empolga. E se fala. Poxa. Eu vou trocar meu carro. E aí na hora H. Dá tudo errado. Porque você contou. Então aqui. A cigana diz. Se você tem um sonho. Se você tem um desejo. Você tem que ficar em silêncio. Você tem armadura. Você tem que guardar para você. Porque você vai realizar isso. Tudo para não entrar areia. No teu sonho. Olha. A fumaça junto com o desejo. Para não cair por terra. Aquilo que você está desejando. Aquilo que você está buscando. Idealizando na tua vida. Então tua vida financeira. Vai dar certo. A felicidade. Você vai prosperar. Você vai realizar. Você vai ganhar dinheiro. E eu vejo a força espiritual. A força do povo cigano. Te ajudando. Os ciganos do ouro. Os ciganos do ouro. Abrindo o teu caminho. Trazendo realização para a tua vida. Então eu já vejo algo muito especial. Vamos confirmar essa leitura. Ariba cigana. Opsá. Vamos ver o que vem aqui. Para você. Olha o que a cigana diz. Fica firme. Fica firme. Porque olha que Inhassan. É para Heibeloiá. Inhassan está na frente. E se ela está na frente. Ela está afastando. Olha aqui a roda. Está afastando. Está levando para bem longe. Trazendo uma grande ventania. Uma grande tempestade. Para afastar da tua vida. Toda energia contrária. É exatamente isso. Olha aqui a sombra. Toda energia contrária da tua vida. A espiritualidade que te guarda. Não dorme. Eu vejo você sendo ancorado aqui. Olha aqui a bengala. Ancorado pela espiritualidade. Ou seja. Isso tudo. Vai cair por terra. Porque você tem tanta fé. Já saiu aqui. Você tem tanta proteção. Que você vai conseguir. Driblar tudo isso. Você vai conseguir resolver a tua vida financeira. Então essa foi a mensagem para a tua vida. No número 2. Uma mensagem muito forte. Muito especial. Eu espero que tenha feito sentido para você. Vamos agora para o número 3. Vamos para o número 3. Deixa eu colocar as cartas aqui. E nós vamos tirar aqui o número 2 aqui da mesa. E vamos tirar esse aqui. E nós vamos para o número 3. Para o quarto. Isso branco. Tá? Peço você para deixar aquele like. Se você estiver gostando da minha energia. Ó. Número 3 agora na mesa. E nós vamos ver o que vem para você. Deixa eu só colocar as cartas de volta. E nós vamos ver o que vem na tua vida. Tá? Em até 48 horas. Qual a mudança que vem no seu caminho. Já vejo que no número 1 e no número 2. Grandes mudanças vão surgir na sua vida. Tá? Grandes mudanças. Tenha fé. Não desanime. Eu sei que está difícil. Eu sei que muitos estão passando por tristeza. Por sofrimento. Como as duas tiragens. Foram apresentadas. Mas você não pode perder a sua fé. Tá? Por pior momento que você esteja passando. Se você perder a sua fé. Você perdeu tudo. Então a espiritualidade está dizendo. Que você tem que ter fé. Tá? Para sair desse negativo. De tudo isso que você está atravessando na tua vida. Tá certo? Eu peço você para deixar nos comentários. Se a leitura estiver fazendo sentido para você. Vamos agora ao número 3. Número 3 agora. E nós vamos ver qual a energia que você está vibrando. Qual é a mudança que vem na tua vida. O que que vem no seu caminho. Tá certo? Vamos lá. Ariba meu povo cigano. Optia. Número 3. Quarto. Isso branco. Na força da cigana do ouro. Nós vamos ver o que vem de especial. Opa. O 3 caiu. Espera aí. O 3 não tem muito apoio aqui. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Vamos ver o que vem de especial para vocês. Tá? Pensamento positivo. Vamos ver a energia que você está vibrando nessa mesa. Qual a energia que você está vibrando. Qual a mensagem que a cigana do ouro tem para te dizer. Vamos lá. Ariba cigana optia oriô. Qual a energia que você está vibrando para o número 3. Para o quarto. Isso branco. Se concentre. Pensamento positivo. Deixa eu tirar os dados daqui. Traz a tua energia estrela. Traz a tua energia estrela. E nós vamos ver o que vem de especial para vocês. Tá bom? Vamos lá. Qual a energia que você está vibrando. Gente. Eu vi um comentário assim. Você embaralha muito. Eu embaralho sim. Sabe por quê? Porque se você não embaralha. Se a gente não embaralha. A gente acaba pegando a energia da leitura anterior. Eu estou trabalhando apenas com o baralho. Com um só. Que é o oráculo da cigana. Então se eu não embaralho. Acaba tendo a influência da leitura anterior. Por isso que eu embaralho muito. É melhor embaralhar muito isso aí. Uma leitura clara. E não pegar uma influência da leitura anterior. Do que vir com cartas. Com influência da leitura anterior. Não é? Então por isso que eu embaralho muito. Eu adoro embaralhar. E quanto mais eu embaralho. Mais a cigana trabalha. Mais ela trabalha. Porque eu trabalho sobre a influência da cigana. Que é a minha mentora espiritual. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver a energia. Que você está vibrando. Três cartas aqui. De energia da mesa. Com a energia que você está vibrando. Para o quarto. Pessoa branco. Número três. Número três. Opção três na mesa. Vamos lá. Carta de energia. Olha. A mensagem. O arcano 27. O rato. Opa. E o cavaleiro. Então aqui. Eu vejo você. Aqui você teve algum prejuízo. Ou perda de uma comunicação. Ou perda de uma mensagem. Olha. Algo que você estava esperando. Na expectativa. Deu ruim. Deu errado. De repente. O resultado de um processo seletivo. Ou de repente. Um resultado da justiça. E ele saiu negativo. Aqui é um resultado negativo. Você teve um resultado negativo. De algo. Que você estava buscando. Mas a cigana diz. Você deve seguir em frente. Segue adiante. Tá? Levanta a cabeça. E dá a volta por cima. Siga em frente. Tá? Porque o cavaleiro vai trazer para você. Aquilo que você está desejando. Tenha paciência. Talvez não seja dessa vez. Mas o que é seu. Ninguém tira. E já está sendo preparado para você. O cavaleiro vem trazendo algo para você. Agora nós vamos ver. O que o cavaleiro está trazendo. Aqui é a tua energia. A tua energia. Você está vibrando. É que você está um pouco decepcionada. Decepcionada. É a tua energia. Por ter perdido algo. Uma realização. Uma resposta. Uma notícia. Mas aqui. Você deve seguir em frente. Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Confirma essa leitura. Vamos lá. Olha. Toca a tua vida. Olha a roda. Faz essa roda girar. Gera essa mudança na tua vida. Olha em Assam de novo. Epa Rei Beloyá. Em Assam está na frente. E ela vem guerreando por você. Para trazer a justiça. Principalmente se você acha que você perdeu algo. Se tiraram algo que era seu. Que te pertencia. Haverá justiça na tua vida. Tá? Aqui pode ser em Assam e Xangô. Olha só o que que aconteceu, né? O negativo. A sombra. Entrou um negativo aí. Uma inveja de olho grande. Que fez com o calabouço. Que você perdesse algo especial na tua vida. Mas a vitória ela vem. A conquista ela vem. A abundância ela vem. Olha a maçã aqui. Então o que que tá vindo pra você? Qual a mudança que vem na tua vida em até 48 horas? Eu vejo aqui realização. Prosperidade que chega no teu caminho, tá? Então já vejo algo especial. Agora nós vamos ver o recado da cigana do ouro pra você. O que que ela tem pra te dizer aqui em 10 cartas, tá? Prepara o teu coração. Porque pode ser algo especial que a cigana traga aí pra você. Se você perdeu aqui, você vai ganhar aqui na frente. Eu tenho certeza. Vamos lá. Vamos ver o que que a cigana revela pra você. 10 cartas. A primeira estrela, a cigana diz. Confia na tua luz. Confia na força da espiritualidade na tua vida. Tenha fé. Você ainda vai realizar. Eu sei que você tá com as mãos atadas. É como se você não conseguisse algo especial na tua vida. Exatamente como a carta de energia aqui. Né? Você tá com dificuldade de realizar. É como se você estivesse tendo só perdas. Com as mãos atadas. Você não pode fazer nada. Mas você tem pessoas ao seu redor que vão te ajudar. Aqui o cachorro representa a ajuda de alguém especial na tua vida que irá te estender a mão. Então você não tá sozinha. Você não tá sozinho. Aqui pode ser um amigo espiritual, um mentor, um guia que vai te ajudar. E eu vejo surpresas chegando na tua vida, tá? Tem surpresas. Fica firme. Fica forte. Tenha coragem. Se liberta desse cansaço, desse desânimo. Você tá muito desanimada. Você tá muito desanimada. E a cigana diz, ó. Faz um pedido com fé. Pra você que tá esperando a espiritualidade trabalhar na tua vida. Peça a espiritualidade. É o momento de você pedir. É o momento de você clamar. É o momento de você acender uma luz pro teu guia, pro teu mentor, pro teu anjo da guarda. Pedindo ajuda espiritual. Pra trazer algo que era seu lá do passado que você perdeu. Pra que você receba essa vitória, essa bênção na tua vida. Lute pela sua felicidade. É o conselho que a cigana traz. Não desanima. Não entregue os pontos. Você é muito mais do que tudo isso. Sabe, você é forte. Tudo vai dar certo. Tudo vai clarear. Olha aqui o candelabro de luz. Então, a cigana revela que tudo vai dar certo pra você. Sabe, não desanima. Levanta tua cabeça. Que você vai ter vitória na tua vida. Pariba, meu povo cigano. Confira nessa leitura, cigana. Vê o que a cigana, ela traz aqui. Olha, gente. Inhassã tá presente o tempo todo, hein. Olha aqui, de novo. Peraí, cadê? Inhassã respondendo no jogo. Epa, rei Beloiá. De repente, tem muitos filhos de Inhassã. Protegidos de Inhassã. É assistindo esse vídeo nesse momento. Inhassã, ela sai na frente. Inhassã é uma orixá. É Santa Bárbara. É guerreira. Ela vem com a espada na mão pra transformar a tua vida. Pra tirar do teu caminho através de uma tempestade. De um vendaval. Ela vai correr a gira dela. E ela vai trazer de volta a tua alegria. A tua felicidade. Sabe? Ela vai trazer de volta na tua vida. Deixa eu colocar pra cá. Ela vai trazer de volta na tua vida a resposta que você precisa. É isso que ela vai trazer na tua vida. Sabe? Olha, tudo vai dar certo. Olha a luz. Olha a lanterna. Tudo vai clarear. Então, não tenha medo. Eu sei que você tá sofrendo ou dependendo de outras pessoas. Mas, quando você menos esperar algo especial vai acontecer. E vai chegar, de repente, tá? Aqui é o paraquedista. Vai cair de paraquedas aí na tua frente. E você vai ver que tudo deu certo no seu caminho. Agora, nós vamos ver a sua vida afetiva e depois nós vamos ver a sua vida financeira. Quem acha que essa leitura tá fazendo sentido? Você tá vivendo tudo isso? Escreve aí nos comentários. Vida afetiva agora na mesa. Ariba, meu povo cigano. Oop, tchau, oriô. Sobe a poça da cigana. Vida afetiva. Vida afetiva na mesa. E nós vamos ver como é que tá o seu caminho. Mentaliza o seu ser de luz, tá? Mentaliza o seu ser amado. Pra você que tá chegando agora, bem-vinda. Bem-vindo. Estamos no número 3. E nós vamos tirar 10 cartas aqui, ó. Primeira carta pra vida afetiva. É a carta da porta de ouro. A porta de ouro é o sucesso. Então, já abre mostrando o sucesso. O sucesso é a saudade. Você vai ter vitória em relação a uma situação do teu passado. Alguém, tá? Alguém especial na tua vida. Você vai ter vitória. Mas busque pela espiritualidade. Não esqueça de cuidar da tua espiritualidade. Firmar teu anjo da guarda. Firmar o anjo da guarda da pessoa que você ama. Tá bom? Porque a espiritualidade tá trazendo proteção pra tua vida afetiva. Ou pro seu relacionamento. Ou pra tua vida pra você que deseja reconciliação. Ou pra você que deseja um novo amor. Eu não sei o que você veio buscar. Mas seu jogo abre com sucesso. A cigana diz. Você vai ter sucesso em relação a alguém especial da tua vida. Mas precisa de força espiritual pra você ter êxito. Pra você conseguir aquilo que você quer. Olha a confirmação do jogo. São Miguel Arcanjo. Então, São Miguel, ele sai aqui pra dizer que tá precisando de oração. Esse casal precisa de oração. A tua vida afetiva. O teu relacionamento. Ou a tua vida mesmo. Se você tá solteira, tá solteiro. Você precisa fazer uma oração de São Miguel. Tá? Pra clarear a tua vida. Pra tirar o negativo. Porque tudo vai florescer. Vai dar tudo certo na tua vida afetiva. Olha aqui, pássaros. Olha a felicidade. Olha a alegria. Você ainda vai ser muito feliz na tua vida afetiva. Olha aqui a cigana do amor. Vem te abençoar. Vem trazendo amor, felicidade, realização na tua vida. E vem trazendo o infinito pra você. Então, já vejo que você vai ser infinitamente feliz. Então, creia na força espiritual. Seu jogo já abriu com a vitória, com sucesso. Mas tá precisando de oração aqui. Tá? Então, se você tá sentindo que pra você ter vitória, você precisa realmente, né? Clamar, pedir, ter fé. Faça isso. Que vai dar tudo certo. E a última carta aqui para o amor, seu a felicidade. Olha que lindo. Então, você será muito feliz no amor. E pra você que tá atravessando um momento difícil, pra você que perdeu algo, teve um prejuízo, olha, teve uma resposta negativa. Olha aqui o cavaleiro. O que ele traz aqui pra você? Ele traz a vitória. Ele traz o sucesso. Ele traz o florescimento. Ele traz a felicidade. Ele traz a alegria. Ele traz a resposta. Que se você rezar, se você tiver fé, você transforma a tua vida afetiva. E você consegue ter infinitas possibilidades de ser feliz. Ou com quem você ama. Ou quem pode chegar na tua vida. Ou até mesmo a reconciliação. Tá bom? Vamos lá. Olha, seu jogo fechou aqui com a felicidade. Uma carta linda, maravilhosa. Vamos confirmar a leitura para a vida afetiva. Hariba, cigana, opi, tchau. Vamos lá. O que ela traz aqui? Olha, eu vejo você muito preso ou preso ao passado. E a cigana manda te dizer, olha só. Siga adiante. Caminha. Vai em frente. Tudo vai dar certo na tua vida. Eu sei que você está atravessando um período de tristeza. Que é o escaravelho. De negatividade no teu caminho. Mas tudo vai clarear. Tá? Sua luz atravessa as trevas. E você vai derrubar até mesmo essa magia que foi feita para você. Alguns foram realmente. Passaram por situações contrárias. Se separaram. Teve um esfriamento no relacionamento. Por causa de uma influência externa. Mas nada como um dia após o outro. Tá? A cigana diz para você ter fé. Você vai ter felicidade. Você vai realizar. Vem algo especial na tua vida. Tá bom? Vamos lá. Gente, desculpe o barulho externo mais uma vez. Tá certo? Vamos ver agora o teu financeiro. Vamos ver o que vem. Aqui as crianças estão com a corda toda hoje. Vamos lá. E não são daqui não, gente. São da casa ao lado, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui a tua vida financeira. Ariba, meu povo cigano. Opa, tchau, oriô. Salve a força da cigana. Vida financeira na mesa. Dez cartas para a sua vida financeira. Escreva nos comentários o que você está achando da leitura. Se essa leitura tem a ver com o que você está vivendo. Vamos lá. Dez cartas para a sua vida. Para a sua vida financeira. Vamos ver o que vem aqui de especial. Como é que está a tua vida financeira, hein? Vamos lá. Dez cartas. A primeira carta é a foice. Então a foice já fala de um corte, de uma transformação. Ou que você está passando por cortes na tua vida financeira. Você tendo paciência. Aqui você pode representar que você perdeu o emprego. Algo foi cortado da tua vida. Ou foi a tua prosperidade. Ou foi o teu trabalho. Ou foi a sua estabilidade. E você é paciente. Paciente. Esperando a espiritualidade trazer para você, olha, uma intuição. Uma luz. Para você sair dessa condição que você se encontra. Sabe? Eu vejo peixes aqui. Olha, graças a Deus. Eu vejo você ouvindo a tua intuição. E você prosperando. Vem dinheiro para você, tá? A cigana diz que vem dinheiro para você. E que, olha só, tudo será renovado. A criança, tudo será renovado na tua vida financeira. Olha, estrela, tudo vai brilhar para você. Você vai realizar, você vai conquistar. A estrela confirma aqui junto com o peixe e a criança que vem algo especial na tua vida. Vem algo que vai te ajudar a suprir as suas necessidades. A te ajudar a pagar teus compromissos. Vem algo especial. Mas você precisa ouvir a tua intuição. Escuta a sua intuição. A tua intuição te diz, olha, o feitiço aqui. O feitiço cruzando aqui com a intuição. A tua intuição te mostra que o que está cortando a tua prosperidade tem a ver com a energia que entrou na tua vida. Sabe? A tua intuição está gritando e te mostrando isso. Em relação ao teu caminho. Aqui é você, independente do gênero, que fizeram algo para cortar a tua prosperidade. Para impedir teu crescimento. Olha só a armadura. Para bloquear o teu crescimento financeiro. Para que você não ganhe dinheiro. E a última carta sai a transformação. Então, graças a Deus, a cigana revela o seguinte. Que tudo vai se transformar. Que tudo vai dar certo na tua vida. Gente, as crianças estão que estão hoje, né? Que tudo vai dar certo na tua vida. Verá uma grande transformação para o teu campo financeiro. Então, não perca a sua fé. Se você está atravessando tudo isso, onde tudo está sendo cortado, você é paciente. Escute a tua intuição, que a tua intuição está certa. Realmente, alguém te prejudicou. Mas não há mal que sempre dure. E eu vejo você tendo prosperidade, tudo sendo renovado. Porque a espiritualidade que te guia vai transformar a tua vida e vai fazer você crescer. Vai fazer você prosperar. Vamos confirmar essa leitura. Ariba, meu povo cigano. Opo, tchau. Enfim essa leitura, cigana. A cigana diz, realmente, você foi vítima de algum tipo de ritual. Olha a máscara e a sombra. Realmente, alguém trabalhou aí na magia. Conseguem ver a máscara e a sombra? Trabalharam na magia para cortar a tua prosperidade. Para afastar da tua vida o navio. Cada vez mais o dinheiro do teu caminho. Muita inveja. Olha aqui a máscara. Muita inveja na tua vida. Muita. Mas a luz, como eu disse, é sempre maior do que as trevas. É a luz da espiritualidade que vai te guiar. Vai te iluminar. Olha a confirmação aí do jogo, né? Fogos. E você vai conseguir alcançar algo especial. Algo inesperado está chegando para você. Então, creia na força da espiritualidade. Confia no povo cigano. Que você vai parar de perder, de sofrer, de passar por derrota na tua vida. Daqui para frente, tudo se transforma. E você vai ver a mão da espiritualidade, olha as estrelas, trazendo para você caminhos abertos, realização e abundância na tua vida. Tudo vai ser renovado para você. É uma questão de paciência, tá bom? Então, essa foi a nossa última leitura do número 3. Eu espero que tenha feito sentido para você. Deixe aí nos comentários o que você achou da nossa leitura de hoje. Acabamos de ler o número 3. Lembrando que esse resultado negativo aqui já caiu por terra. Daqui para frente, você segue em frente de cabeça erguida. Tá bom, meus amores? Então, essa foi a leitura do número 3. Gratidão e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.